E a Orquestra Sinfônica de Cascavel abriu seleção para novos músicos voluntários interessados em integrar o corpo musical. Fernanda Toigo, volta aqui para a nossa tela, Fer, como o pessoal, como esses candidatos podem participar? Isso aí, Dani, agora a gente volta para falar de um assunto mais leve, falar de cultura e muitos músicos aí estavam nessa expectativa da abertura dessas inscrições. O que é preciso, um dos primeiros critérios é apresentar aí uma peça a livre escolha e é sobre isso que eu converso então com a maestrina Jordana Lube. Jordânia, além dessa questão de apresentar essa peça, o que é necessário? Nós vamos, tem que ter vaga para esse instrumento pretendido, né? Nem todos os instrumentos fazem parte da orquestra ou tem vaga, então tem que observar isso e a gente vai dar ali na hora uma partitura para a pessoa ler, que a gente chama de leitura de primeira vista, porque precisa ler partitura. E como é feita essa seleção, né? O que é levado em consideração? É bastante criterioso? Na verdade, a gente quer que as pessoas venham tocar conosco, mas tem que ter assim um mínimo de conhecimento, por isso que a gente pede que a pessoa já venha com o próprio instrumento, tem que ter o próprio instrumento para tocar alguma coisa, para a gente ver a questão da afinação, da técnica, né? Porque senão ela acaba não conseguindo acompanhar o grupo, então esse é o nosso receio, por isso que a gente faz uma pequena seleção. Como está hoje a Orquestra Sinfônica aqui de Cascavel? Nós acompanhamos também aí algumas apresentações durante a pandemia, que também foram bastante emocionantes. Como é que está essa estrutura hoje? A gente ficou muito feliz pelo ano passado, a gente conseguiu manter as atividades, né? Apesar da pandemia e com segurança para todos, foi muito importante. E nós temos uma boa novidade esse ano, que nós estamos em parceria com o apoio maravilhoso da Unioeste. Então a gente passou, nós estamos falando assim, estamos ampliando os limites do município, né? E passando então a olhar mais para o Estado, para o Oeste do Paraná. E a Unioeste então nos cedeu espaço para guardar os instrumentos, também estamos ensaiando lá, por isso todo o processo será lá na Unioeste. Para quem gosta da boa música, a Jordana faz para a gente um convite, né? Ela apresenta aqui uma oportunidade, um espetáculo que vai ser realizado, alusivo ao Dia da Mulher, Jordana. Exatamente. Já há alguns anos a gente faz esse evento, que se chama O Palco é Delas, só mulheres se apresentando, com a parceria também do Coletivo 8 de Março, que agrega vários coletivos femininos da cidade. Isso é muito importante. Então vamos ter, além da aula feminina da orquestra, vamos ter também outras pessoas se apresentando, teatro, música, dança, literatura. Então todos os convidados. É o nosso primeiro evento na Unioeste agora, enquanto essa parceria nova. E que repertório é esse? Ah, bem variado. A gente quer trazer músicas que ficaram famosas na voz da Elza Soares, eu acho muito importante, muito significativo para as mulheres. Vamos ter outros. O repertório tem a parte de teatro da Maia, que vai fazer uma bela apresentação também, e literatura. Então assim tem para todo gosto. Reforçando então essa agenda, né? Dia 8 de Março, local e horário. 8 de Março, 19h30, no auditório principal da Unioeste. Os ingressos são limitados, na verdade não tem ingresso, é por ordem de chegada, mas venha cedo para garantir a sua cadeira. Obrigada pela participação, feito o convite. Então eu volto com vocês ao estúdio.